O campeão nacional de fundo, Guilherme Mota, do Alcabaça Clube Ciclismo Crédito Agrícola, ganhou neste sábado a segunda prova da Taça de Portugal dos Júnioros, um contra-relógio de 23,4 km, disputado nas Ambejeiras do Mar, em Odmira. O exercício individual, integrado no troféu José Poera, foi palco de uma luta de campeões. O campeão nacional de fundo foi o único dos 141 participantes a completar a prova em menos de 32 minutos, concluindo o contra-relógio com 31 minutos e 58 segundos. A correr em casa, o odmirense Afonso Silva, da Sporta e Tabira Formação Engenheiro Brito da Mana, campeão nacional de contra-relógio, foi o segundo classificado a 11 segundos. O terceiro a 18 segundos do vencedor foi Francisco Marques, do A7 Minerado Escola de Ciclismo Manuel Martins. A vitória nas Ambejeiras do Mar catapultou o Guilherme Mota para o primeiro posto da Taça de Portugal dos Júnioros, com 130 pontos. Diogo Ribeiro, da Sporta e Tabira Formação Engenheiro Brito da Mana, sexto na etapa, está no segundo lugar, com 110. E Francisco Marques é o terceiro, com 100 pontos. Foi inesperada esta vitória, não esperava de nenhuma forma poder vencer, mas estive num dia ótimo, estive numa boa condição física e sim, fico mesmo muito feliz. Esta vitória no contra-relógio permite, ao cabo destas duas provas da Taça de Portugal, chegar-se à liderança. É também para ti um objetivo a conquista da Taça de Portugal de estrada de Júnior? Sim, passará por defender esta camisola os próximos objetivos, ainda mais porque o ano passado ganhámos a Taça e seria muito bom manter a Taça de Portugal em Alcovaça. A luta pela Taça de Portugal permanece completamente em aberto, dado que ainda falta disputar três corridas pontuáveis. A próxima acontece já neste domingo, fechando o troféu José Poeira. Trata-se de uma ligação de 129 km entre Vila Nova de Mil Fontes e Odmira, com os últimos 1.500 metros em subida, tornando a parte final muito exigente e terreno fértil para fazer a diferença.